Coluna eletrônica, oferecimento, o Wizard, inglês, espanhol, francês e alemão, fone 3421-2419. Alô, poeta, boa tarde. Guta em tarde, Ricardo, guta em tarde, Caxias, boa tarde, Ricardo, boa tarde, Caxias. Em nome da Wizard, estamos de volta, como sempre, toda quinta-feira. Show de bola, que horas está aí e o clima? Bem, aqui estamos às seis horas e trinta e dois minutos e o clima no momento não anda muito bem não, quer dizer, não está frio, estamos com 12 graus, ultimamente está nessa faixa e só que vem chovendo muito nos últimos dias, o sol aparece muito pouco. Agora, vem cá, poeta, a correspondente de um jornal de Hamburgo denuncia a situação das empregadas domésticas aqui do Brasil, como é que foi isso aí? Sim, ela diz que a boa fada de muitos lares brasileiros são tratadas como escravas, e que elas, por exemplo, fazem uma comparação, por exemplo, aqui em Hamburgo não se tem a empregada doméstica, mas se contrata uma pessoa para limpar a casa e se paga pela limpeza da casa. Já no Brasil, a empregada doméstica tem que arrumar cama, preparar mesa, lavar roupa, passar roupa e outras coisas. E quando o patrão viaja, ela tem que cuidar da casa que fica, dos animais que ficam e geralmente não recebem quando ficam doentes, né? Embora que já existe um pouquinho de mudança na lei da empregada doméstica, mas ainda persiste este tratamento desigual com as empregadas. E os caras falaram na reportagem até do portão, da porta dos fundos, como é isso? É, disse, a que escreveu a repórter, né, que é Solveig Flöker, ela disse o seguinte, que é essa desigualdade, né, de relação, está na arquitetura, por exemplo. Há uma porta para os patrões entrarem, os amigos e ela, a empregada doméstica, entra pelo fundo, né? E também, ali também, ela tem o seu próprio quarto, ou tem a sua, quando dorme na casa, e que ela também tem o seu próprio, o seu banheiro, né, o mesmo banheiro dos patrões. É um banheiro separado, pequeno geralmente. E ela cita também o exemplo de uma amiga dela, amiga dela, né, diz que a amiga dela, brasileira, pede sempre para a empregada desinfetar as mãos para a empregada tocar no filho dela. Que é isso? Caramba! Acontece isso, né, e ela está observando, e ela observou isso aqui, aí. E falou também dos feriados, como é? Bem, ela disse o seguinte, o Brasil tem feriado para tudo, dia do trabalho, dia da independência, dia dos namorados, dia das crianças, e até exóticos dias, como dia da consciência negra, dia dos pilotos de caça, e dia da empregada doméstica. Só que ela disse que parece que o dia da empregada doméstica caiu no domingo, um dia que a empregada doméstica deve, ou em muitos lares, ter trabalhado. Vem cá, e aí na Alemanha, como é a relação com os empregados domésticos, com as empregadas especificamente? Olha, Ricardo, a questão da empregada doméstica não existe porque é muito caro, sabe? Você contrata para limpar uma vez por semana, outras vezes por semana, a sua casa, né? Como aqui a maioria das casas tem máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, então os próprios donos fazem isso, né? Então os filhos dos donos, então não tem aquela mulher empregada para passar uma semana, ou cinco dias, todos os dias vir para limpar, cozinhar, não existe não. Sabe, é, aqui é porque seria muito caro ter uma pessoa assim por aqui. Mas é justo, né, cara? É justo, meu amigo, é justo, mas o trabalho é pesado, então se paga, aqui se paga bem. Agora, mudando de assunto aqui, quem é esse Jorge Santos que foi destaque aí na mídia? Bem, Jorge Santos foi destaque do jornal de site, do Tempo, porque ele foi uma vítima, digamos, do crime organizado. Mas não é aquele crime organizado que vende drogas, não. Aquele que junta empreiteira, políticos e interesseiros, né? No caso aí, os interessados foram pessoas ligadas com a organização da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Ele era um morador da Vila Cruzeiro 2, que teve, junto com outras famílias, suas casas demolidas de uma hora para a outra. Isso já começou há três anos atrás, né? Mas que está refletindo ainda, ele foi ao local com a reportagem mostrar o que ele perdeu, depois de ter morado 20 anos na Vila Cruzeiro 2. E o que é que diz os órgãos oficiais e o próprio Jorge Santos? Olha, os órgãos oficiais dizem o seguinte, que essas famílias que foram tiradas do local, mais de 200 famílias, elas moravam em lugares de riscos, né? Com perigos de morte, com chuvas, com alagamentos no Rio de Janeiro. Então, elas foram tiradas por isso, né? Já o Jorge Santos diz que essa é uma mentira, é um pretexto mentiroso, né? Que eles foram tirados dali para a construção de um túnel que ligaria, que vai ligar a uma Vila Olímpica, né? A Vila Olímpica, quando vir as Olimpíadas. Então, eles perderam, entraram com causa, demonstrações, entraram com ações. Só conseguiram, cada um, ganhar 3 mil reais do que seria 4.600 reais prometidos. Até nisso, foram enganados, perderam aí as suas ações, os seus direitos. Agora, mudando aqui de assunto novamente, poeta. Semana passada, você estava lá em Genebra, numa grande festa cultural, um grande evento. E seu nome citado, orçalmente, como um dos a se apresentarem durante o evento. Como é que foi a emoção, cara, de estar aí representando, inclusive, o Maranhão, que eu sei. Exatamente. Eu fui, estou ali, estou no mundo como representante de Caxias, né? Como poeta caxiense, né? Embora tenha sido em outro estado, mas minha poesia nasceu aí nos bares, nas ruas, com os amigos de Caxias. É daí que eu saí para, vim para Hamburgo e estive em Genebra como um poeta maranhense, né? Bem, foi um orgulho ver meu nome ali na entrada, citado com horário de apresentação, sabe? Sabe, de estar ali também com os escritores famosos como Luiz Rufato e Alice Ruiz, uma dama da poesia brasileira. Então, estar ali representando o Brasil, o Maranhão, foi um grande orgulho, foi uma festa que acho que é um coroamento de 22 anos de poesia, de batalha pela poesia. Cara, e como é Genebra na Suíça? É esse paraíso todo que a gente imagina aqui no Brasil, é? Primeiro, é um paraíso muito caro, meu amigo. Comer por ali, andar por ali, beber por ali é muito caro. Aqui em Hamburgo é uma cidade cara, mas as lojas da Prada, da Luiz Vinton ou da Hugo Boss aqui são pequenas comparadas às lojas que eu vi por lá. Então, quer dizer, a cidade é pequena, tem talvez uns 300 mil habitantes, mas tem um poder aquisitivo muito alto. As pessoas recebem bem pelo seu trabalho ali. Há os bancos também. Por onde você anda ali, tem um banco, onde tem os chamados, onde é ali também, ainda é ali um chamado paraíso fiscal. Então, deve ter dinheiro brasileiro por ali também. Com certeza. Não do Paulo Maluf. O Maluf disse que lá não tem. O Maluf é em outro lugar. Agora, como é que foi a sua performance lá? Olha aí, Ricardo, as pessoas ficam assim, como se diz, entusiasmadas, ficam loucas quando vêem uma performance poética, porque muitos não viram algo parecido. E isso se faz em Imperatriz, se faz em São Luís, se faz em Caxias. Eu aprendi em Caxias a fazer performance poética. Não é algo meu, não é algo que aprendemos por aí. Então, isso não existe em todo lugar do Brasil, não, e no mundo é pouco. Aqui se gosta de ler poesia, se gosta de ler um romance, mas essa de interpretar, de memorizar o poema e interpretar, não existe. E, cara, eu acho que volto novamente o próximo ano por causa disso, porque todos ficaram assim, magnificados, entusiasmados, enfeitiçados pela performance poética que aprendi por aí. Show de bola, irmão. Nós aqui ficamos todos felizes por você e honrados por tê-lo como nosso companheiro aqui. Ó, forte abraço, até a próxima semana, sempre no oferecimento da Wizard. Abraço pra vocês e o pessoal da Wizard também. Tchau, até a próxima. Ó, vida zen.